A reportagem da TV Zap, Crateus, acompanha nesse momento a Blitz Educativa da Secretaria de Saúde do nosso município. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pelo espaço. Por isso, essa ação realizada pela Secretaria de Saúde com apoio da gestão municipal, ela é em benefício à sociedade com essa preocupação da política de prevenção. Porque o carnaval é cultural para os jovens, para toda a sociedade brincar, se divertir aqui na nossa cidade. Mas a gente sabe que o carnaval tem uns certos excessos no qual a gente se preocupa. Então, a gente teve essa ideia da ação de sair às ruas para divulgar e orientar as pessoas sobre esses cuidados com a saúde e também distribuir preservativos e planfetos com informações. A doutora Erlene está aqui também fazendo o seu trabalho de verificar glicemia. E a Adilene, outro profissional também, a gente trouxe. Está dando todo um apoio e orientação e todos os outros profissionais que acompanharam nessa ação. Então, assim, eu queria agradecer as parcerias, as pessoas que nos apoiaram, a pessoa do prefeito, Marcelo Machado, que realmente se preocupou que a gente viesse às ruas. A Betinha, a secretária de saúde, que não pôde estar aqui presente, eu, como secretária executiva, estou aqui, também fazendo esse papel. E todos com essa preocupação. E as outras secretarias também aderiram a ações, secretaria de assistência e outras também com essa mesma preocupação. Ou seja, a gestão municipal se preocupou nessa política de prevenção. E durante a folia, mais ações? Mais ações. Vai ter a barraca da saúde, com a ambulância, com dois profissionais, enfermeiro, técnico. E toda uma distribuição também de preservativo, vai ter planfetos. Enfim, toda uma equipe montada para dar assistência ao folião. Bom dia, meu amigo. Estamos aqui na Blitz, a Blitz da Saúde, fazendo a nossa parte, tentando conscientizar a população com relação às doenças sexualmente transmissíveis, distribuindo preservativos, né? Conscientizando mesmo. A prevenção é muito importante, doutora. Importantíssima, né? Nós estivemos, durante o mês de fevereiro, fazendo testagem, teste rápido de HIV, simples, hepatite B, hepatite C, né? Já para descobrir antecipadamente se a paciente tem algum problema, alguma DST, alguma IST, que precise ser cuidada, tratada, para evitar a transmissão dessa doença, né? E durante todo o carnaval também, durante as festas, nós vamos ter ambulâncias que vão estar distribuindo preservativos. Na ambulância nós vamos estar com técnico de enfermagem, enfermeiro, para fazer algum atendimento, caso aconteça algum problema com o folião também. Doutora, a importância do uso da camisinha? Importantíssima, porque é ela que vai prevenir a doença, né? Vai prevenir uma AIDS, uma sífilis. E é por isso que nós estamos aqui, nos sinais, distribuindo preservativos, panfletos informativos sobre as doenças. E também evita a gravidez, né, doutora? Também, evita a gravidez, né? Principalmente a gravidez na adolescência, que agora a gente está tentando combater cada vez mais, né? Então é muito importante esse trabalho, essa blitz hoje aqui em Crateus. Importantíssima, né? Para a gente conscientizar, evitar a transmissão de doenças, né, através do uso do preservativo. Bom dia a todos. É de suma importância essa mobilização da Secretaria de Saúde de Crateus. Porque carnaval é diversão, mas carnaval também tem que ter proteção, tem que ter responsabilidade. Então hoje nós estamos aqui nos semáforos de Crateus, né, divulgando a importância do uso da camisinha, da saúde, da hidratação, a questão do respeito às diferenças. Então a saúde está mobilizada em parcerias com a Faculdade Princesa do Oeste, junto com a Macavi, né, fazendo essa divulgação e fazendo uma festa aqui no centro, agora de dia, sempre lembrando a população que é importante a gente se divertir, mas sempre com cuidado. O perigo das doenças. Hoje nós temos uma realidade no Brasil muito triste. Um número exorbitante de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. HIV, sífilis, gonorreia, HPV. Então, como é que a gente faz para não pegar essas doenças? Basta utilizar a camisinha que está sendo distribuída durante todo o carnaval pela Secretaria de Saúde de Crateus. Durante a folha também ações? Sim, durante todos os dias de carnaval aqui em Crateus, haverá uma equipe da saúde fazendo orientações, prestando os cuidados necessários e distribuindo os preservativos. A gestão municipal sempre apoiando a saúde em todas as ações do nosso município? A saúde sempre em parcerias, porque a gente só constrói o que é bom quando a gente faz parcerias. Então, a gente em parceria com a comunidade, com a sociedade, em parceria com a Faculdade Princesa do Oeste, em parceria com os comerciantes de Crateus, nós estamos trazendo esse carnaval com segurança, com orientações. Você acompanhou então a reportagem sobre a blista educativa da Secretaria de Saúde da cidade de Crateus, já preparando os foliões para o Crateus Folia 2020. Com a imagem de Sila Silva, direção de Maxena, Valdeno Silva, para a TV Zap Crateus. E aí E aí